Arrastão com tiroteio deixou duas pessoas feridas na madrugada desse domingo. Foi na estrada do Catonho, em Sulacap. Veja na reportagem. Parte da ação dos criminosos foi gravada por câmeras de segurança. Alguns usam fardas camufladas semelhantes ao novo uniforme do BOP e toucas cobrindo o rosto. Todos estão armados com fuzis e pistolas. Enquanto o grupo avança pela rua, um carro acompanha. As vítimas contaram que 15 homens entraram na avenida do Catonho atirando contra os carros. Duas pessoas ficaram feridas. Pelo menos um carro foi roubado. A polícia investiga se o bando é o mesmo que estaria fugindo da comunidade do Jordão, na Praça Seca, depois de uma tentativa frustrada de invasão. Eles seriam traficantes que tentam tomar o Jordão de milicianos.